A partir do meio da década de 1970, tornou-se meio que uma obrigação as montanhas-russas de aço terem inversões. A partir daí, a Schwarzkopf introduziu os modelos que se tornaram mais famosos e hoje a gente vai falar da maior montanha-russa itinerante do mundo e a única com cinco inversões. Quer saber de qual montanha-russa a gente está falando? Assiste esse vídeo que a gente conta tudo sobre ela. Se liga! Fala, galera! Eu sou o Danilo e se você gosta de saber tudo sobre parques de diversões e suas curiosidades, já deixa o seu like, que isso ajuda bastante a gente. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, pois estamos postando vídeos novos toda semana e eu também queria convidar vocês a nos seguir lá no Instagram. O perfil está aparecendo aqui na tela, arroba caçadores de diversão. Segue a gente lá, que todo dia nós postamos coisas relevantes sobre os parques de diversões, aquático e de entretenimento. E para não deixar mais ninguém morrendo de curiosidade, hoje a gente vai falar da Olympia Lupin. A montanha-russa hoje deve estar provavelmente localizada em algum lugar da Europa nesse momento. A atração é itinerante, o que significa que percorre vários parques de diversões, festas e outros eventos por toda a Europa. Mas o que torna a Olympia Lupin especial é que ela é a maior montanha-russa itinerante do mundo, exigindo aproximadamente 50 containers para o transporte entre os países que ela passa. Esses containers contêm todos os trilhos, suportes e trens, incluindo sem dúvida a parte mais notável da montanha-russa, que são os seus 5 lupins recordistas. Na verdade, a história completa da Olympia Lupin pode começar com o lançamento das montanhas-russas modernas. A gente tem um vídeo falando sobre a história da Schwarzkopf que conta bem essa fase. O link está aqui nesse card. Em 1976, a Schwarzkopf, fabricante de montanhas-russas que iria construir a Olympia Lupin, introduziu o primeiro lupin vertical em uma moderna montanha-russa de aço, com a Great American Revolution no Six Flags Magic Mountain. Lupins haviam sido tentados antes disso no passado, mas nenhum teve tanto sucesso, pois a forma perfeita de círculo do lupin fez com que esse tipo de atração fosse muito intensa para os visitantes, levando seu desaparecimento, mas, felizmente, o design da Schwarzkopf não teve o mesmo destino. O sucesso da montanha-russa moderna com o lupin despertou interesse nesse tipo de atração, provocando outras empresas a fazer o mesmo. No mesmo ano da estreia da Great American Revolution, a Arrow Dynamics, outra fabricante de montanha-russa, projetou sua própria versão de lupin vertical, com o desenvolvimento da Cork's Crew no Cedar Point. A partir daí, Schwarzkopf e Arrow ficaram em competição, ambas as empresas exploraram suas ideias nas montanhas com lupin, tornando-as mais altas, mais rápidas e com mais inversões. E em 1977, as duas empresas lançaram suas próprias montanhas-russas de lançamento, onde os passageiros completavam um loop vertical para frente e para trás. A gente fala sobre isso também no vídeo da Schwarzkopf. Mas foi então, em 1978, que aconteceu o primeiro grande passo em direção à construção da Olympia Lupin. Naquele ano, Schwarzkopf trabalhou com Oscar Bruch e Fritz Kinsler para trazer a primeira montanha-russa com o lupin, a Lupin Star, para as ceras da Europa. E como a Olympia Lupin, a Lupin Star pode ser movida de um parque para o outro, sendo desmontada e remontada com facilidade. A gente tem um modelo desse aqui no Brasil, que chegou no Playcenter em 1996 e hoje faz parte do Tivoli Park, que reabriu no Rio de Janeiro. Em 1979, Schwarzkopf construiu a Mindbender no Six Flags Over Georgia, e essa foi a primeira montanha-russa a apresentar dois loopings verticais separados. Porém, após o sucesso da primeira montanha-russa itinerante, Oscar procurava algo maior. Isso levou à estreia do Doppel-Lupin em 1981, e essa era a primeira montanha-russa itinerante que continha dois loopings verticais. A montanha-russa itinerante foi um sucesso, o que só fez com que outros empresários se envolvessem. Schwarzkopf trabalhou com Rudolf Barth, um famoso apresentador alemão, para estrear a Dreyer-Lupin em 1984. Dreyer percorreu o circuito das feiras alemãs como a primeira montanha-russa de todos os tempos, com três loopings verticais, mas isso apenas provocou a concorrência. Röck viu Dreyer-Lupin e queria uma nova montanha-russa para competir. Ele pediu então a Schwarzkopf que produzisse outra montanha-russa recordista, dessa vez com quatro loopings verticais, e em 1986, Thriller estreou nas feiras alemãs. No entanto, durante a fase da fabricação da trilha, a Schwarzkopf faliu, e a concorrência feroz da Aerodynamics e de outros fabricantes acabou levando ao desaparecimento da empresa, embora, felizmente, para o Rudolf Barth, isso não marcou o fim da competição. Rudolf já havia contatado a Schwarzkopf para a construção de outra atração recordista apenas um ano após a estreia da Dreyer-Lupin, em 1985. Barth queria uma montanha-russa com nada menos que cinco inversões, o que não seria apenas o maior número de inversões em uma montanha-russa itinerante, mas também o maior número de inversões em uma montanha-russa na Alemanha. Para conseguir isso, Werner Stengel e Anton Schwarzkopf projetaram uma montanha-russa semelhante à Dreyer-Lupin, mas com cinco loopings verticais em vez de três. Durante a fase de projeto, a montanha-russa ficou conhecida como Fanver-Lupin, que significa cinco loopings em alemão, e embora o esquema de nomeação iniciado nos anos anteriores com o nome da montanha sendo o número de inversões, a atração acabou levando o nome de Olympia-Lupin. Durante o processo de design, os cinco loopings foram posicionados e coloridos de uma maneira que representasse o logotipo dos Jogos Olímpicos, dando à montanha o seu tema e nome. Mas como o Schwarzkopf estava falido, quem realmente construiu a montanha para o Rudolf Barth? A fabricação da atração foi entregue a Bayerich Rottenstall, uma empresa que trabalhou com o Schwarzkopf no passado. A BHS também contribuiu para outros projetos inacabados da Schwarzkopf, incluindo a Lisberg-Bannan do Lisberg e a Jetline no Grunalund. Além disso, após sua falência, Anton Schwarzkopf fundou uma pequena empresa de design. Essa empresa trabalhou em conjunto com a BHS para fornecer componentes para a atração, como os trens, projetos de trilhos e mecanismos de elevação. E, curiosamente, foi durante o processo de projeto que as empresas envolvidas na construção da montanha-russa corrigiram o problema encontrado nas montanhas-russas itinerantes da Schwarzkopf. Foi descoberto que atrações como a Dry Looping e a Thriller apresentavam muito mais curvas para a direita do que para a esquerda, levando desgaste excessível em um lado do chassi do trem. E para resolver esse problema, o layout da Olympia foi projetado para incorporar mais variáveis, reduzindo o desgaste desigual. E quatro anos após a concepção da atração, e graças ao trabalho duro de muitos, a Olympia Looping estreou oficialmente na Oktoberfest de Munique, na Alemanha, em 17 de setembro de 1989. Não precisa nem falar que a abertura foi um grande sucesso na época e continua sendo até hoje. Desde a sua estreia, a atração já percorreu inúmeras feiras, parques de diversões e inúmeros eventos, e com certeza está marcada na história de milhares de pessoas. Hoje a montanha costuma ser montada em vários lugares, inclusive no seu local de nascimento, Oktoberfest, que é o maior festival de cerveja e parque de diversões itinerantes do mundo. E ela também passa todos os anos pelo Wiener Prater, um parque de diversões em Viena, e pelo Winter Wonderland, do Hyde Park, um dos maiores eventos de Natal de Londres. Em 2013, a Olympia Looping passou por uma reforma completa, que incluiu uma repintura completa dos trilhos e trens, e a atualização da iluminação para LED. E aí a pergunta que fica é, o que torna a Olympia Looping tão bem-sucedida? Indiscutivelmente a experiência do passeio. Os visitantes começam a jornada embarcando em um dos cinco trens da atração. Esses trens geralmente consistem em cinco ou sete vagões, dependendo da localização e dos requisitos de capacidade. Cada carro acomoda os visitantes em duas filas de dois, levando a um máximo de 28 passageiros por trem. Uma vez embarcados, os visitantes abaixam a barra de apoio e as travas sobre os ombros, e daí começa o passeio. Os trens começam imediatamente a subir o lift em curva, com pneus, até os seus 32 metros e meio de altura. E sem muito aviso, os visitantes alcançam o topo do lift e despencam rapidamente na primeira descida. Os carros mergulham uns 30 metros em direção ao solo, em um ângulo de 60 graus. Aqui que os visitantes atingem a velocidade máxima de aproximadamente 84 km por hora e entram na primeira das cinco inversões. Os visitantes percorrem o loop número 1, com 25 metros de altura no ponto mais alto. Eles então viram para a esquerda, completam uma curva de 180 graus para baixo e entram nas próximas duas inversões. Os visitantes passam pelos loopings 2 e 3, que tem 19 metros de altura. Depois, os trens sobem à esquerda e passam por um freio de bloco. Nisso, os visitantes então voltam para o chão, completam uma longa queda para a direita e entram nas duas inversões finais. Os trens passam pelo quarto e quinto loopings verticais, ambos com 14 metros de altura, bem na frente da montanha-russa. Os visitantes então sobem em um segundo freio de bloco, antes de completar um hélix à direita de 540 graus para baixo. O percurso termina com uma curva inclinada para a esquerda, uma curva inclinada para cima e para a direita, e uma pequena queda, o que leva os visitantes ao freio final. Durante toda a experiência de 70 segundos, os visitantes percorrem um total de 1.250 metros de trilho. Depois de transportada para um novo local, todos esses trilhos levam aproximadamente uma semana para serem montados com 10 trabalhadores. E a Olympia Lupin pode ser um grande gerador de dinheiro. Desde 2019, uma única volta na montanha-russa custava 9 libras no Inter Wonderland e 10 euros na Oktoberfest. E com os seus 5 trens circulando, até 3 mil passageiros podem viajar em uma única hora. O que equivale a 27 mil libras a cada 60 minutos. Isso convertido em reais, daria mais ou menos um 192 mil reais em uma hora. E apesar do preço razoavelmente alto por viagem, muitas pessoas estão dispostas a pagar a cada ano. A maioria quer experimentar a maior montanha-russa itinerante do mundo, com seus 5 impressionantes loopings verticais, enquanto outros apreciam o passeio por seu layout magnífico, que pode levar os visitantes a uma força G de 5.2. E o que mais impressiona é que mesmo após mais de 30 anos de operação, a Olympia Lupin permanece intacta e muito macia. Você por acaso já andou nessa montanha-russa itinerante? E, se caso afirmativo, onde ela estava localizada na época? Independente disso, esperamos que você tenha gostado desse vídeo. não esquece de deixar seu like e, caso ainda não seja inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí